E no domingo de Ramos, jovens de diversas idades se reuniram em um ato organizado para orar pelo Brasil. Confira a matéria do Paulo Vitor. Cerca de 20 membros da Juventude Católica de Muriaé se reuniram em prece na tarde deste domingo. Vestidos com as cores da bandeira nacional, eles se encontraram em frente à paróquia do Porto com um objetivo em comum, rezar pelo Brasil. Eu acho que a participação dos jovens nessa nova fase que nós estamos, fazendo o terço, chamando os jovens da cidade, isso está trazendo uma nova forma de unir a fé entre a juventude da nossa forania de Muriaé. A importância é a gente se reunir em oração, pedindo pelo nosso Brasil, pela consciência, pelo amor ao próximo. O poder do jovem, da oração de cada um de nós, principalmente da juventude, é muito importante. O encontro intitulado Terço da Juventude acontece há cinco meses e já passou por outros pontos da cidade. Segundo este organizador, ele surgiu com o intuito de reunir os jovens muriaenses e interceder pela juventude. Este, em especial, foi motivado pelo cenário político e econômico que o país vive hoje. Como estamos vivendo esse momento de crise e corrupção, o tema desse mês foi orar pelo nosso país. Então a gente se organizou para vir de camisas e orar pelo país, pela situação complicada que estamos vivendo. De acordo com este seminarista, o terço é um momento de reflexão e oração. Edson comenta ainda que é importante todos combaterem as pequenas corrupções do dia a dia e escolherem o caminho do bem. Não só interceder, mas também gerar uma conscientização, porque a gente não caia nessas polarizações, mas buscando uma conscientização de verdade da sociedade, buscando vencer as pequenas corrupções do dia a dia. Está se falando tanto contra a corrupção, mas vencer as nossas tendências a fazer as coisas erradas e buscar um caminho correto. O Terço da Juventude é aberto a todos os jovens católicos de Muriaé. Ele acontece em cada terceiro domingo do mês e a próxima reunião já tem endereço certo. O próximo encontro vai acontecer na Praça João Pinheiro, que é a principal, ali perto do relógio. Pois é, precisamos mesmo de muitas orações, não é verdade? A situação no Brasil não dá muito fácil, não. E uma correção, como você pode ter visto aí, a matéria foi da repórter Raíra Barbosa e do cinegrafista de Irlei Oliveira.